Essa é uma cápsula e nós vamos falar sobre o caso do Walter Delgatti, que supostamente denunciou Bolsonaro, disse que Bolsonaro pediu para ele, que Bolsonaro tinha um grampo do Alexandre de Moraes e que pediu para ele quebrar a urna eletrônica. Cara, sim, é um monte de nada, mais uma vez, que a imprensa está fazendo. E tem duas coisas que eu acho que são pontos-chave nesse novo pastel de vento da esquerda. Primeiro, é o fato de que eles estão acusando o Bolsonaro da mesma coisa que estão acusando o Trump lá nos Estados Unidos. Vocês viram isso? A gente fez um vídeo sobre isso. Outro dia, o Trump está sendo acusado de fraudar as eleições lá na Geórgia, quando ele estava, na verdade, investigando a possibilidade de fraude nas eleições. Mas a acusação é fraudar eleições. É muito estranho que estão acusando o Bolsonaro exatamente da mesma coisa, pelo exato mesmo motivo. Porque, ok, eu já falei para vocês que eu acho que é uma besteira todo esse movimento do Bolsonaro em direção a criticar as urnas eletrônicas e coisa e tal. Mas o fato que o que ele tentou fazer foi que o hacker hackeasse uma urna e mostrasse que era fácil fazer isso. Essa era a intenção do Bolsonaro. Não era fraudar, de fato, a eleição. Ele não queria que ele fraudasse a eleição. Era basicamente a mesma coisa do Trump. Reparam como é que as duas coisas estão ligadas e estão acontecendo ao mesmo tempo? E, segundo, é que justamente essa coisa toda está acontecendo no momento em que o Brasil vive uma expectativa terrível em termos de economia. A economia desabando a bolsa de valores, caindo por não sei quantas vezes seguidas, gasolina subindo, inflação disparando. Muito estranho isso, né? Bom, pessoal, como vocês sabem, eu estou ainda sem o meu sistema para ler o nome da galera que sugere notícias, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias. Eu tenho tirado informações ali justamente do Ancap Subot. Obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o primeiro ponto é o seguinte. Bom, isso aconteceu alguns dias atrás. Eu não pude cobrir essa coisa imediatamente quando aconteceu, porque justamente eu estava no processo todo de viagem. A viagem do Rio de Janeiro aqui para Nova York levou um dia inteiro praticamente. Bem cansativa a coisa. Enfim, acabou que eu não consegui fazer o vídeo antes, mas estou fazendo agora. O que foi? O Walter Delgatti foi chamado na CPMI do dia 8 de janeiro. Isso daí foi um golaço do pessoal do governo. Realmente, é aquele negócio. É o que eu falo para vocês. CPMI serve para muito pouca coisa. Em termos de provas jurídicas que podem ser usadas num caso específico, a chance é mínima. Mas serve muito para isso que aconteceu lá. Que é o quê? Jogar coisas na mídia. E a mídia tradicional brasileira, a mídia socialista brasileira, adorou o que o hacker falou lá. Enfim, o que o hacker falou lá? Ele falou que teve um encontro com a Zambelli, que ele estava sendo pago pela Zambelli, que a Zambelli e o Bolsonaro contrataram ele, queriam contratar ele para ele invadir uma urna eletrônica e coisa e tal, e o Bolsonaro teria dito que já tem um grampo de morais e coisa e tal. Bom, um monte de coisa. Detalhe, o que ele tinha de evidência para dizer que realmente isso tudo aconteceu de verdade não é só a palavra dele. Nada. É só tem a palavra dele. Isso, em termos de prova jurídica, isso não deixa de ser prova, tá, gente? Por mais que seja frágil, por mais que o cara tenha votado no PT e coisa e tal, isso pode ser usado como prova, sim. Mas é uma prova muito frágil. É uma prova que não se presta basicamente a nada. Basta o Bolsonaro dizer, não, não é. Vai ficar palavra de um contra palavra de outro. E o que ele tem para apresentar, para provar o que ele falou? Nada, né? Mas, enfim, para o discurso midiático, funciona muito bem. É só você ver. O Jornal Nacional ontem deu um dia histórico, né? Uma reportagem que o hacker do Walter Delgatti demoliu o ex-presidente Jair Bolsonaro. Cara, demoliu o quê? O hacker contou lá uma história super elaborada, não sei o que é lá do que o Bolsonaro e coisa... Mas, no final das contas, não tem prova nenhuma. Que mané demoliu o Bolsonaro? Ele não apresentou absolutamente nenhuma prova nesse caso aí, né? Mas, para a mídia esquerdista, estão fazendo isso como se fosse a mais pura verdade, né? O Rogério Carvalho, que é um deputado lá da CPMI, do governo, ele é governista, ele está querendo já prender Bolsonaro. Porque, para evitar que ele fuja do Brasil durante as investigações... Fugir por quê? Bolsonaro não tem por que fugir. O cara só falou um monte de besteira lá, entrou lá na frente e falou um monte de besteira. A gente sabe, isso é um outro ponto que eu já tinha falado antes, né? A Carla Zambelli se meter com esse sujeito é algo que eu, sinceramente, não consigo entender. Ou é muita inocência desse pessoal, ou a gente já chega... Aquele negócio é que eu só não digo que a Carla Zambelli está jogando contra, porque, cara, tinha que ser uma mastermind fuderosa para fazer tanta besteira assim, dar tiro no dia da eleição para atrapalhar Bolsonaro e não sei o que é lá, e contratar esse hacker que, caramba... O cara é petista, o cara fez um monte de coisa a favor do PT, por que trazer o cara? O que isso ia ajudar, né? Enfim, eu acho que nesse caso foi também inocência dela, falta de capacidade de perceber o tamanho da serpente que ela estava criando ali. Mas, enfim, eu não sei não. Às vezes eu fico com a impressão que a Carla Zambelli está jogando contra mesmo, no final das contas, né? Não sei o que dizer. Bom, o fato é, esse hacker, evidentemente, o cara é petista, o cara é de esquerda. Ah, ele estava se sentindo abandonado, porque depois da vaza jato o pessoal abandonou ele, deixou ele preso. Deixa para lá, o cara é que cuide da vida dele, ninguém tem nada a ver com isso, né? E aquilo que eu falei para vocês também, essa ideia do Bolsonaro de fixar em fraude na urna, eu nunca entendi isso, não consigo entender. Enfim, eu nunca entendi isso, né? Mas eu quero dizer que o Bolsonaro vai fugir do país, que não... E Bolsonaro, enquanto isso, ele vai numa padaria lá em Goiânia, bate papo com o pessoal, toma cafezinho, tira foto com o pessoal, tudo tranquilo. Não, o Bolsonaro está querendo fugir do Brasil e não sei o que lá. Aí a Globo News teve que falar que não, que o Bolsonaro, ele está fingindo esse jeitinho simplesinho e muito calmo e coisa e tal, que é estratégia para não perder o apoio dos bolsonaristas e coisa e tal, e não sei o que... Cara, peraí, vocês que estão acreditando num cara que falou um negócio na CPMI, um cara que é de esquerda, um cara que é do PT, que até hoje eu não entendi porque a Zambelli trouxe esse cara para perto, mas enfim, estou acreditando nesse cara, a palavra dele, sem nenhuma prova, como se fosse verdadeiro só porque encaixa no seu pressuposto de que Bolsonaro teria planejado um golpe. Bolsonaro não deu nenhuma evidência de ter planejado golpe nenhum, né? Enfim, aqui, em seu depoimento bombástico, o Walter Delgatti disse que Bolsonaro teria oferecido a ele um indulto. Então, Bolsonaro, se ele fizesse uma operação fake nas urnas, provasse que a urna é insegura, que ele faria um indulto para ele e coisa e tal, né? E, de novo, não tem prova nenhuma disso, não tem nada que ele tenha falado, não tem nada que ele tenha dito, não tem nada de nada, né? Mas, enfim, vão tentar colocar isso contra Bolsonaro, evidentemente. O Ariovaldo Moreira, que é o advogado do hacker, confirmou que a entrevista dele à CPMI tinha um objetivo de abrandar a pena. Ou seja, está todo mundo sabendo que, a essa altura do campeonato, o Walter Delgatti se enrolou de novo e daí a ideia agora é justamente ele ajudar o STF, ajudar o pessoal sacaneando o Bolsonaro para tentar salvar o lado dele, né? Pois é, isso é que eu falo. Esse negócio de fazer negócio com um criminoso não costuma dar muito certo no final das contas. E hacker é um criminoso como qualquer outro. Não ache porque tecnologia é uma coisa bacaninha e coisa e tal, que, ah, não, mas o hacker é diferente, é um criminoso de mãos limpas e coisa e tal. Não, o cara invadiu propriedade privada, meu amigo, é criminoso, não tem essa, não. Bom, aí, quando o hacker falou que tinha prova de tudo que ele falou, não, eu tenho prova de tudo que eu falei. Aí pediram o celular dele, né, para ver o que tinha de conversa dele com o Bolsonaro, para provar tudo isso que ele teria dito que Bolsonaro fez e coisa e tal. Ah, não, eu fui orientado a deixar o celular em modo avião em reuniões com o Bolsonaro. E, não, gravou? Não, não gravou também. Ué, então, que prova que você tem disso daí? O que você disse foi só de falar que prova que você tem disso daí, né? No final das contas, não tem prova, é de nada. O cara falou um monte de coisa lá, por quê? Para tentar abrandar a pena dele, criticando o Bolsonaro. Cara, é realmente impressionante como é que a mídia tradicional socialista está em cima disso, né? Como esse pessoal trata Bolsonaro como um corpo estranho. É o que eu falo para vocês, né? E, de novo, isso bate naquela mesma coisa lá do Trump, lá nos Estados Unidos, que está acontecendo a mesma coisa com o Trump nos Estados Unidos. O Trump e o Bolsonaro, se fosse só questão ideológica, não seria problema, porque o Trump e o Bolsonaro são bem diferentes do ponto de vista ideológico, se você parar para pensar, né? O Trump é um cara muito mais liberal nos costumes do que Bolsonaro. E Bolsonaro acabou fazendo um governo bastante liberal na economia também, né? Mas, enfim, esse depoimento do Walter Delgatti, no final das contas, se a justiça for séria, isso pode, inclusive, prejudicar o caso dele, né? Porque ele deu um monte de declaração do lado, deu outras declarações do outro, se contradisse, porque no depoimento da polícia ele disse uma coisa, no que ele falou na CPM ele disse outra, e coisa e tal. E isso pode complicar a vida dele, porque, no final das contas, isso torna tudo o que ele falou mais perto da mentira, né? Só para a imprensa que eles estão falando esse negócio, não porque acabou o Bolsonaro, o Bolsonaro ruiu, a ruína de Bolsonaro, não sei o que lá. Cara, que ruína? O que está acontecendo? Um cara foi lá e falou um monte de besteira, que não tem lógica nenhuma, que não tem nenhuma explicação, nenhuma prova, e é ruína do cara? Que história é essa, né? Aqui, ainda vem aqui, possível confissão de Mauro Cid, botaram a confissão do Mauro Cid também ontem na parada, de que ameaça todo o ecossistema da extrema direita e coisa e tal, né? E, de novo, o que está acontecendo aqui? O cara não tem nada. O Mauro Cid falou que saiu na imprensa que o Mauro Cid iria assinar um acordo de delação premiada, né? Depois, voltou atrás. O advogado de Mauro Cid indica recuo, segundo o Estadão, e diz que confissão não vai tratar de joias. Ou seja, não vai ter nada a ver com a joia que o cara vai estar confessando lá, né? Mas, na verdade, se você ver o que está escrito aqui na conversa entre o pessoal, entre o advogado e a revista, olha só. Aqui, ó. Aqui é jornalista do Estadão e coisa e tal. Ele fala que não, não tem nada a ver com joias. Isso foi erro da Veja. Não se falou em joias. Ou seja, aqui tem que dizer que recua. Mas não, não recuou, não. Foi a Veja que falou coisa demais. Não teve recuo, não foi recuo. Nunca teve nada a ver com confissão de joias. O que houve foi a Veja interpretando errado algo que disse o jornalista, né? No entanto, o pessoal está tratando isso como não, agora Bolsonaro acabou e não sei o que lá. Ou seja, é o que eu falo pra vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão tentar prender Bolsonaro, de alguma forma. Igualzinho estão tentando prender o Trump lá. A minha única questão é por quê? Porque não tem lógica nenhuma, não tem prova nenhuma de nada nisso daí. Não tem indicação nenhuma que o Bolsonaro tenha feito nada disso. Agora, vão prender ele por quê, né? Eles acham, é aquilo que eu falo pra vocês, tanto o Bolsonaro quanto o Trump foram um corpo estranho que entrou na política. A impressão que dá agora é que a gente entende que a coisa toda era um grande circo, né? Que esse negócio de democracia é um grande circo, na verdade. Eles estavam muito tranquilos com isso, enquanto a mídia tradicional centralizada, a mídia socialista, conseguia jogar a ideia na cabeça da maior parte do povo. O povo votava naqueles candidatos aceitos pelo establishment político, né? Pela alta aristocracia socialista brasileira. Estava tudo bem. No momento, e americana também, então estava tudo bem. Mas isso daí era um arremedo de democracia, porque era uma democracia que, na verdade, era influenciada pelo próprio pessoal que está no poder. Acabou que, no que Trump foi eleito lá nos Estados Unidos contra a previsão dessa aristocracia e Bolsonaro aqui no Brasil, o pessoal passou a tratar essas coisas como um corpo estranho, como se fosse realmente uma coisa que tem que ser destruída a qualquer custo, mesmo sem ter evidência nenhuma de corrupção e coisa e tal. Porque, lembra, tudo que eles estão falando aqui é de possível uma tentativa, mesmo que fosse verdade isso tudo, Bolsonaro estaria fazendo uma tentativa de mostrar que as urnas são frágeis. Não faria muito sentido isso, né? Porque a verdade é que um hacker que é ligado ao PT fazer isso daí não ia ajudar em nada, no final das contas. Mas foi mais ou menos a mesma coisa que estão fazendo com o Trump lá. O Trump está sendo acusado na Geórgia de ter interferido na eleição, quando, na verdade, ele fez um teste com a urna eletrônica de lá, a convite da empresa que produz a urna eletrônica de lá, então ele tinha credencial para fazer isso, só que a empresa convidou ele sem comunicar ao estado da Geórgia, então estão considerando que foi um ataque. Olha o nível da coisa, né? Enfim, o importante lembrar disso daqui é o que eu falo para vocês. O pessoal está no desespero, né? E pode parecer que estão sendo muito cruéis, e não tenha dúvida que eu acho que é muito grande a possibilidade de Bolsonaro ser preso, de fato, já falei. Isso tudo que eles estão fazendo aqui é para prender Bolsonaro a qualquer custo, para distrair o povo do aumento do combustível, da situação econômica prender Bolsonaro, no final das contas, mas a grande surpresa desse povo vai ser justamente porque eles acham que o ponto-chave da coisa é Bolsonaro e Trump, e não é. O ponto-chave é muito anterior a isso, é muito mais do apoio da população às ideias do Bolsonaro e do Trump do que propriamente às pessoas. Pode ser que eles destruam Bolsonaro, é verdade, né? Vai ser muito chato isso porque Bolsonaro não fez nada para merecer esse tipo de coisa. Mas, no final das contas, acabar com a direita não vão acabar, ao contrário. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.